Queria também ter varonha e love funk Alô, 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 alô Alô Tá muito estranho Quer ficar aí? Leva ela pra Lore Pode ficar aí dormindo, velho Não, não Por quê? Porque eu não vou com vocês Vai descansa, velho Você tá com cara de cansado, irmão Não, vou com vocês Três horas da tarde, biseira Por que te perturbas? Não, eu ia falar Cadê meu celular? O celular na minha mão Vamos aí, quebradinha Pra mais essa missão Calma aí, mãe A Duda me mandou um print do vídeo lá Que eu beijei todas as meninas da manchela Que palhaçada é isso aqui, Alves? Tem nem vergonha dessa sua cara branca, Nayara E aí? Como que você tá? Oi Tá bem? Certeza absoluta? Novidade Que novidade? Conta as novidades aí, então, minha parceira Não 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 quer contar nada, não? Tá suave? Tá em segredinho? Eu vou te comer Então tá bom Então tá Que que nós vamos comer O que que vocês comeu? Eu comi um minuto Ninguém quer comer Almoço ninguém quer, né? Também nem tem hoje Ó o vizinho Tem uns queijos de presunto aí, né? Uns queijos de presunto Ele ficou agachadinho Chegando com desodorante Não ouvindo Vambora, família Vamo pra Love Que vocês vai ver as novidades Mano, eu tô com um plano na cabeça Vai dar muito certo Já deu, na verdade Eu tava escutando Vocês dois Amigos Se tiver em guerra Eu já vou ter que ir Que em guerra? Que Aí o Alves vai ter que ir pra casa um pouquinho, né? Que a Nayara vai ir trabalhar Vai gravar a música? Agora é foco nos trazados O Gabi tá me esperando Tá lá? Eu escutei a música lá Já almoçou? Que música? Ah, que a Nayara gravou o projeto lá Com o GP, o Cadu Vamo que hoje tem projeto seis horas Pode ir pra É isso, família A gente voltou da Love House Aí eu Tava editando Tava subindo uns vídeos E agora a gente vai subir pra Love Porque tamo atrasado É nóis Aí, rapaziada Agora eu vou começar a trazer pra vocês Todas as músicas que eu compor E a pessoa que vai gravar Pra gente aprender a valorizar Todos os compositores do Brasil Muitas vezes ele escreve com muito sentimento Outra pessoa interpreta Existe muito isso no sertanejo Eu quero começar a trazer isso pro funk Pra valorizar aí Grandes compositores Eu conheço aí o EZ Conheço o... Tem o MC Gui SP Que era caneta Tem uns moleque da baixada Que era muito caneta Tem o... Que é caneta Que é o que inspira demais Leaf Enfim Se liga nessa aqui, ó Vai ver quem vai cantar ainda Pode ser a Live Canta aí Se ela alcançar Mas se ela não alcançar Comenta aí embaixo Quem que se encaixaria nessa música Eu só vou cantar a composição Mas não sou eu que vou Fazer a gravação final Quando você fez a sua última oração Ele multiplicou o seu pão Quando você agradeceu Com seus joelhos no chão Quando tu pediu perdão De coração O céu todo sorriu E mandou te avisar Que o Pai te ouviu Então corre atrás Vai atrás Busca aquilo que já é seu Tá escrito no livro da vinhada Que você venceu Prova o rodário pra quem desfereceu E que eu não gostou Pode reclamar com Deus Corre atrás Vai rapaz Vocês perceberam Que é um tom muito, muito alto Eu não alcanço Eu vi até rouco Eu desafinei Mas isso é pra mostrar A realidade Nem tudo é Vou até parar o hit aqui Que tem muitos MCs que me acompanham Tem músicas Às vezes você é um super compositor Você nem imagina Que você é um super compositor Porque você vai querer cantar Todas as músicas que você escreve Às vezes a música que você escreveu Encaixa na voz de outra pessoa Perfeitamente Pode até ser um hit Então é isso que eu queria trazer Não importa se eu desafinei Se não é meu tom Porta que eu componho Que eu faço de coração E que várias músicas que eu canetei Andou E vambora Eu faço a morte Estou relato Só botando Nada foi fácil Sempre rápido e ágil Pois que era Tão junto sumiu Daí eu lembro que eu nasci sozinha Vocês estão tudo miscáticos Estou confortável com o impacto Desacreditado Achou que nós caiu Só parei de postar Mas nós sempre tá mil Nada foi fácil Sempre rápido e ágil Pois que era Tão junto sumiu Daí eu lembro que eu nasci sozinha E eu sou tão tudo miscáticos Estou confortável com o impacto Desacreditado Achou que nós caiu Só parei de postar Mas nós sempre tá mil Não, não, não Sempre rápido e ágil Vamos ver gente Ai te faço um pedido Olha pra minha favela Seja nosso refúgio Abençoa os meus amigos Perdoa os inimigos Pois não sabem o que fazer O que? Proteja o DJ, Alemãe Que você já luta Só como eu Eu quero fazer Cantando no grave Cantando no grave Aguda, aguda, aguda Aguda, aguda E eu quero fazer Uma canção E eu não vou Cantando no grave Abençoa a atenção Aquele lá de cima Tá olhando pra minha favela Rapaz, manda uma chuva de beija A vitória o dia vai chegar Pra quem vai buscar Pra quem corre atrás Pra quem não reclama da vida Pra quem agradece o mais Vou atrás Pedir pra Deus me ajudar Sou capaz de fazer tudo melhorar A vitória está prestes a chegar Acredita Não pode deixe de chorar Rapaz, 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 rapaz Sempre relembrando das antigas, pros que dizem que tamo junto, eu sei bem quem que tava lá Hoje eu me sinto rico, cedo, cedo, cedo e que eu digo Milionário daquilo que as outras não podem pagar Lá lá iá, lá lá iá, lá lá iá História eu chandou e bota a cabeça pro ar Lá lá iá, lá lá iá, lá lá iá Pobo no paquinho eu vou patrocinar Lá lá iá, lá lá iá, lá lá iá Enquanto eles falam, nós vai trabalhar Lá lá iá, lá lá iá, lá lá iá Senta a bota, se é por vinho, quero ver Quando o tempo fecha, você corre, né? Tempo de verdade, eu sei que são os fitão de migué Mas a verdade é só que Deus tem luz de fé Vai tacar marcha nos progresso, que foguete não tem renda Eu passo na caminhada, não precisa estarrar, não em pé Se o som não leve, não vai dar sorte, faz a dê um beijo Pra minha coroa, calma, mãe, vou conquistar dois Pelo diabo, agora na minha luta eu tava lá Quem sempre me ajudou hoje vai desfrutar Lá iá, lá iá, lá iá Lá iá, lá iá, lá iá Ando sempre ligeiro, não posso mascar Lá iá, lá iá, lá iá Tô blindado de fé, esse é o meu lugar Lá iá, lá iá, lá iá Te falei minha coroa que ia conquistar Lá iá, lá iá, lá iá Quem sempre me ajudou hoje vai conquistar Lá iá, lá iá, lá iá Lá iá, lá iá, lá iá Tô blindado, não posso mascar Lá iá, lá iá Pode puxar a música? Pode puxar a música? Pode Bem bom, já tava ele e ela Tô legal, enquanto a rapazela Ele vai te louco, porque a graça vai... Tô com o meu conforto, já Fiquei escutando o som E tá muito bom Vamos com nossas crianças ter fé em Deus A galera, tá boa Tô tacando a música Tô tacando a música Tô tacando a música Tô tá boa E aí 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 Eu gosto muito dessa fita. Qual que é a delícia aqui para o meu amor? Boa! Boa! Música aí, caralho! Música aí, caralho! Música aí, caralho! Meu Deus! Música aí, caralho! 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 Música aí, caralho!